Geralmente sonhar com filhotes de animais bons, porque tem animais ruins, ou considerados ruins, que é cobra, percevejo, lacraia, maribondo, mas filhote de coelho, coelho é o animal da fertilidade. Do jeito que o gato está ligado ao emocional, miau, 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 o coelho é da fertilidade. É, lembre-se que a fertilidade depende de tudo, né? Aí filhotes de coelho está ligado ao carinho, à emoção, e no caso do coelho, à fertilidade. Você tem que somar filhote mais o animal. Por exemplo, cavalo, poder, filhote de animal, está ligado a carinho emocional, na área de poder. Vaca, aí a vaca com os peitão e o filhotão lá de lado, fertilidade, abundância e carinho. Sempre o filhote está ligado ao emocional. Filhote de gato Esse gato é tão sabido É meu gatinho, ele está debaixo da mesa Então, filhote de gato Emocional Pastor Alguém te dando filhotes Significa que alguém está te dando emoções boas Os filhotes só são ruins se eles se forem deformados Filhote de coelho está ligado a fertilidade Pode ser prosperidade Porque fertilidade não é ligada só a sexo e a fazer criança Não, fertilidade está ligada a dinheiro, a tudo Até ideias Você tem um pensamento fértil Você pode contar uma história, fazer um livro, criar um... Então, é muito bom Receber filhote Aí tem que saber de quem recebe No caso, ele está recebendo do pai dele Seu pai é vivo Trazia até mim para fazer doação Ah, ele trazia para você Para você dar, é Tinha preto, marrom, branco Sonhar com filhote é fertilidade Você tem que chamar Sentimento mais o filhote Só não é bom filhote de cobra Não é bom não Filhote de coelho está ligado a carinho Emoção e sexo E fertilidades Dinheiro É É o animal da fertilidade Meu pai é vivo Pronto Então é uma bênção que ele está te proporcionando Né Esses filhotezinhos de coelho Né Então esse sonho não tem nada mal Esse sonho tem tudo de bom Filhotes de rato, pastor Emoções, mas roubo, né Aí como eu falei Animal ruim Embora que o rato é fantástico O ratão é fantástico O rato é um dos animais mais fantásticos que existe na Terra Porém, no mundo dos sonhos, da espiritualidade Rato é ladrão É, você já viu um anjo se transformando num rato? Ah, eu vi no céu um anjo com cara de rato Você vê anjo com cara de boi Você vê anjo com cara de águia Você vê anjo com cara de homem Com cara de animal Mas não vê com cara de rato Porque o rato tem um instinto muito forte na área do roubo Então filhotes de rato estão ligados a sentimentos de roubo Seria aquele pessoal que rouba compulsivamente, né Aí sentimento mais o animal mais o filhote É, sentimento de gato Miau, 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 miau Aí é emoção Gato é pura emoção Mas aí vem a cor Coelho, fertilidade Boi Boi é abundância, né Se foi boi macho é poder, capacidade Se foi fêmea, abundância Filhotes de ser humano, né Representa sentimentos ou situação nova a ser vivida É o chamado bebê Sete coelhos, pastor Após o número sete, significa perfeição Talvez espiritualmente você esteja recebendo do seu pai, avô Sete bênçãos Questão de fertilidade Essa fertilidade pode ser usada por um escritor Essa fertilidade pode ser usada por uma mulher, para ter filhos É um período fértil na sua vida, tá Esses filhotes de coelho aí É um período fértil Aproveite Porque a fertilidade não é para sempre, tá É O sentimento do animal O significado do animal Mais o filhote Emoção Cor do animal Ótimo, Sandra A cor A cor Também altera, né Então eu recebo, pastor Então é uma bênção É porque a gente costuma sonhar tanta coisa ruim Que quando a gente sonha uma coisa boa A gente fica A chuchu O que é, rapaz? A chuchu O que é isso? É autoridade Autoridade É Filhote de tartaruga Aqui, ó Tem uma tartaruga aqui do meu lado Tatá Tatá É, tatá Tatá gosta de ficar debaixo dos meus pés no estúdio Tatá É Tartaruga Segurança Filhote de tartaruga Sentimento de segurança Filhote de tartaruga morto Sentimento de segurança Morto Segurança morta Entendeu como é a coisa? Sonhou com tatá Com tartaruga É segurança É Macaco Aí macaco Ele tem várias Conotações Geralmente macaco é falsidade, né No mundo espiritual Mas macaco geralmente é amigo Então um filhote de macaco Está ligado também a sentimentos Sentimentos bons Né Eu gosto de tartaruga A pessoa não tem Eu tenho aqui uma tartaruga Está olhando para eu ali Ela está doida Para vir para cá Tatá Ô tatá É O filhote Está ligado a sentimentos Desde a lêndia Lêndia Sentimento de fuxica e fofoca A lêndia Piolho Né É Filhote de cobra Quer dizer que é alguma coisa que está Filhote de cobra é muito perigoso Sentimento de traição Sentimento de De covardia Né É Então Filhote de leão Sentimento de lei De legalização Era bonito Estava novo Estava lindo Pronto A qualidade do filhote Também vale muito É Filhote morto É o contrário É o sentimento morto Por exemplo Aí o coelho estava vivo E são várias cores Se o coelho estivesse morto Então Seria Infertilidade É Então Esse sonho dele é muito bom Porque representa Benção Fertilidade É A lêndia É fuxico Piolho É fuxico E o filhote da lêndia É um fuxico em andamento Filhote morto Sentimento morto É Ou desesperança Né É sonhar com um bebê morto Também é desesperança O bebê é esperança É A característica do filhote Tem relação direta Na interpretação Tem É Geralmente envolvendo Sentimento e carinho Se o filhote for bom Sentimento e carinho bom Se o filhote for ruim Sentimento E carinho ruim É Filhote de urubu É Sentimento de aproveitamento Né Aproveitador Né O gato também Entra como aproveitador Às vezes Mas o filhote não O filhote sempre está ligado A sentimento É É Bilu 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 Miau 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 É Ou uma coisa que está começando É Um sentimento que está começando É Então está bem respondido? Filhotes de coelho Fertilidade Coelho Fertilidade É Ok Ok?